Depois que eu comecei a usar essas folhinhas que valem ouro, junto com esse tempero da cor do sol, muitas coisas melhoraram no meu corpo. Minha pele, minha cabeça, meu cérebro, meu estômago e até mesmo meu intestino, meu joelho, minhas articulações, tudo melhorou. Querem saber de que forma eu usei esses dois temperos maravilhosos? Então, gente, como vocês viram aí, o vídeo de hoje é com esses dois temperos maravilhosos. Falo dois temperos, pois tem muita gente que usa hortelã também como tempero. Se você conhece alguma receitinha boa de colocar o hortelã como tempero, já deixa aqui nos comentários. Como eu falei para vocês, esses dois ingredientes juntos ajudou muito a cuidar melhor do meu cérebro, da minha saúde circular, do meu coração, do meu estômago e do meu intestino. Muitas coisas melhoraram bastante e eu vou compartilhar com vocês como que eu uso esses dois no meu dia a dia. Mas antes, quero fazer um pedido muito especial para vocês. Quero saber qual é o seu nome, a sua cidade e como que está o tempo aí. Aqui, como vocês podem ver, está bem cinza. O dia não está tão bonito assim. Mas mesmo assim, eu trouxe esse tempero para alegrar o seu dia e para vocês melhorarem a qualidade da sua vida. E gostaria de saber também, se na aí na casa de vocês, se você tem um hortelã aí na sua casa, se ele é plantado diretamente no chão ou em vasos. Muita gente já me falou que isso influencia muito na qualidade das folhinhas do hortelã e como ele vai crescer bonito. Dizem que em vaso é melhor, só que o meu é plantado diretamente no chão e eu até acho ele bem bonitinho. E vocês, o que acha? Como vocês me sugeriram, eu vou pegar aqui um galhinho e cortar ele com a tesoura. Que vai ser desse galhinho aqui que vamos extrair as folhas que vamos utilizar, tá bom? E aí eu vou juntar com outro temperinho. Então vamos lá fazer isso? Então gente, eu já estou aqui dentro para começar a preparar esses nossos dois ingredientes. Tenho certeza que vocês vão gostar. E se você já tem ele aí na sua casa, já separe eles aí que você está convidado para preparar esses ingredientes junto comigo. Que aí a gente vai consumir eles juntos, tá? Quero saber também uma coisa para vocês. Vocês já deixaram o seu like? Sim, é uma pergunta. Muita gente está assistindo os vídeos e não está deixando o like. E é muito importante, ajuda muito o nosso canal. O YouTube entende que vocês gostam dos nossos vídeos e sempre vai entregar eles fresquinhos para vocês. Senão muita gente não recebe o vídeo e aí acha que a gente parou de postar. Mas a gente está postando todo dia aqui. Então, ó, se não deixou o like, deixa o seu joinha aí. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp, com família, amigo. Que eu tenho certeza que eles vão gostar também. Ah, e outra coisa, comenta aqui embaixo se você está assistindo esse vídeo até agora. Deixe aqui um comentário de uma folhinha, um emoji de uma folhinha. E se você tiver vergonha de comentar, não fique preocupado. Curta o comentário dos coleguinhas com quem você concorda e o que era o que você gostaria de falar para a gente. Então, você pode curtir o comentário das pessoas ou deixar o seu comentário com um emoji. Ou escrever só se você gostou desse vídeo, sim ou não. Bem simples, né? Então, gente, está aqui, ó, as folhinhas que eu tinha tirado para fazer o nosso chá, tá? Com o hortelã. E olha só o que eu vou mostrar para vocês, a água suja. Normalmente, quando eu pego essas folhinhas, mesmo que seja do meu quintal, eu sempre deixo elas de molho, um pouquinho de água, com um pouquinho só de detergente neutro, tá? E olha só o tanto de sujeira que tem. Aí, depois, eu só enxago elas, né? Passa um pouquinho de água e pronto, elas já estão prontinhas para o consumo. E vocês, como vocês fazem a higienização das ervinhas que você utiliza aí na casa de vocês? Então, ó, como eu falei para vocês, o hortelã é muito bom para o nosso estômago, intestino, nosso cérebro. É muito bom para nossas pernas também, para o joelho, para a coluna. Quem já consumiu essas folhinhas aqui, sabe do que eu estou falando e o como ela é um presente de Deus para nós. Se você concorda que ela é um presente de Deus aí, deixa aí seus comentários, tá? Eu vou utilizar oito folhinhas de hortelã, tá? Se você for utilizar o hortelã seco, que muita gente não tem ele fresco, pode utilizar uma colher de sopa e meia, tá bom? O meu, ó, olha como ele está bonitinho, com umas folhas bem grandonas, tá vendo? Eu já compartilhei com vocês aqui no canal um vídeo do que eu passei no meu hortelã para ele ficar lindo desse jeito. Então, se vocês quiserem seguir a sugestão, é só entrar aqui no nosso canal e procurar, tá? E se você já assistiu o vídeo, você também pode deixar a receitinha para quem não assistiu aqui nos comentários também, tá? Fica à vontade. Então, eu vou destacar as folhinhas aqui e vou colocar aqui na peneira. Mas, enquanto isso, eu vou utilizar minha chaleirinha elétrica. E aqui dentro dela já tem 400 ml de água, tá bom? E eu vou ligar para começar a ferver. Então, ó, aqui, ó, eu já coloquei as oito folhinhas do hortelã fresca na peneira, tá? E agora eu fiz tipo uma caminha, que agora eu vou colocar o açafrão. O açafrão eu vou utilizar uma colher dessa daqui, que vocês falaram que era de sobremesa ou era de chá. Agora eu esqueci agora. Mas vocês deixem aqui nos comentários para ajudar as pessoas a saber a medida certa, já que a moça aqui não sabe, né? Vou colocar uma dessa daqui, ó, na caminha de hortelã que eu fiz. E pronto. E depois eu só despejo água quente. Esse temperinho aqui, ó, muita gente utiliza para temperar frango. Mas ele também ajuda bastante a cuidar da nossa pele, do nosso cabelo, das nossas articulações e todo o tecido do nosso corpo. Então, é muito bom a gente consumir ele de outras formas, como é no formato do chá. Então, agora, depois que minha água ferver, eu volto aqui para terminarmos o chá. Pronto, gente, ó. Minha água já terminou de ferver e agora eu vou colocar aqui. E aí a gente só põe um pires em cima, tá? Muita gente utiliza o talinho do hortelã no chá mesmo. E você pode ficar à vontade para utilizar. Eu prefiro utilizar somente as folhas, tá? Como eu também não trouxe o pires, hoje eu estou com a cabeça não sei na onde, gente. Não é no meu pescoço. E às vezes você acorda assim e também deixa os comentários. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa vasilhinha aqui em cima. Tomar cuidado para não derramar. E já já eu volto com esse chá pronto. Me esperem aí, tá? Pronto, gente. O meu chá já ficou pronto. Já ficou uns 10 minutinhos ele tampadinho. Então, agora a gente vai tirar a peneira, tá? Para a gente coar. Normalmente eu não adoço ele, tá? Eu tomo ele do jeito que ele está. Mas se vocês quiserem adoçar, fica à vontade. Pode colocar uma colherzinha de chá de mel, tá? Que vai ficar ainda mais saboroso. Uma outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês é sobre essas folhinhas aqui, ó. Maravilhosas. Essas folhas aqui, você pode até mastigar elas. Você pode consumir ela no seu dia a dia. De duas a quatro folhinhas por dia, mastigando ela assim no seu formato natural vai ajudar a deixar a sua boca e seus dentes muito mais saudável. Esse chá aqui, eu gosto de tomar ele. Um dia sim, um dia não. Mas é mais por conta do açafrão que eu não sou muito fã do sabor. Mas pode tomar todo dia também, se vocês quiserem. O horário que eu tomo ele é sempre uma ou duas horinhas antes de deitar. Se você já experimentou esse chá, deixa aqui nos comentários o que você achou do sabor e dos benefícios dele, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo por já terem deixado o seu like. Não sai do vídeo antes de compartilhar ele com todo mundo que vocês conhecem através de suas redes sociais. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã com mais uma dica incrível. Um grande beijo e tchau! Tchau!